Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez tô trazendo o Pokémon Tournament mais uma vez pra vocês Só lembrando aquele Ultra Mega Power Trainador Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Só lembrando, tô jogando aqui no emulador de Nintendo Wii U para PC Então o emulador ainda tá aí fase de processo de aperfeiçoação Processo de construção do emulador ainda De desenvolvimento Então pode ser que dê alguns bugs Principalmente no áudio, por isso que eu deixei o áudio bem baixinho E vamos lá, vamos continuar nosso modo história Porque no outro a gente ganhou a Liga Verde E vamos agora para a Liga Blue A Liga Azul, velho Vamos ver o que vai dar aqui na Liga Azul, mano Vamos lá, vamos lá Eu tô com o meu Pokémon Vamos aqui escolher os Pokémon de suporte O Ubril e o... Como é o nome dele, mano? É o Ubril e o Espel O Ubril e o Espel E eu tô jogando aqui com o meu... Mas ele vai jogar aí contra o Mach-Up E eu tô com o meu Sceptile, velho Vamos de Sceptile versus Mach-Up, velho Vamos escolher o Ubril ou o Espel Vamos de Espel aqui Depois a gente escolhe o Ubril E vamos Faz tempo que eu não jogo, velho Eu nem lembro dos comandos Aqui é a defesa Aqui é para chamar o suporte, né? Então vamos lá, vamos bater Aí, errei Ele defendeu, mas não por muito tempo Boa, Sceptile! Boa, meu parceiro Aqui é a rasteira, ó Ele dá um... Tipo um carrinho Nossa, arregacei Aí, aí, deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa, arregacei Eu não lembro Vamos chamar o... O Espel para me ajudar Ele faz alguma coisa ali Não deu para perceber o que realmente ele faz Nossa, velho Arregacei Toma Tem que acertar ele, velho Aí, 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 não Dá e defende também Você tem o botão de defesa, né, meu parceiro? Toma Nossa, consegui Beleza, já conseguimos Vamos agora de Umbrio, né, já? Vamos de Umbrio agora Next battle E já vamos carregar aqui, ó Mega Sceptile! E... Vamos usar o nosso Mega Poder Boa! Nossa, velho Muito top, mano Muito top o poder dele Olha só Velho, muito top O emulador está... O emulador está... Como é que se diz? Ele está rodando bem, galera Para ser um emulador que está em fase de desenvolvimento, velho Eu estou achando bem legal, velho Ele está... Ele está correspondendo a um attack bem favorável, né? Nossa, arregaçamos, velho Não vai dar nem tempo da gente usar o nosso Umbrio agora Eita, ou será que vai? Nossa, arregacei Arregacei, velho A primeira batalha A primeira luta, né, do... Dessa Liga Blue A gente levou com sucesso Sceptile! Win! Boa! Eu também mudei meu personagem ali, ó Como vocês podem ver Troquei a roupa dele e tal Ficou bem legal Guei três estrelas Bem... Ai, quase que a gente passa de level, velho Beleza Desbloqueamos algum item ali Que eu não sei o que é ainda E vamos para a segunda luta Agora vamos lutar aí contra a Angeline, né Que a sua... Eita, vamos de novo Porque eu não vi o... O que o Umbrio faz, velho Vamos de novo Vamos aí, né, velho Gardevoir versus nosso Sceptile Gardevoir que na verdade é a Mega Gardevoir, né Ela vai se transformar Vamos começar com o Umbrio Só vamos Aí, aí ela começou a me bater Ai, deu ruim, deu ruim Nossa, ela deu um reverso Nossa, velho Já começou mal pra gente, hein Mano, eu não acertei nada nela Agora, acertei Peguei Boa Boa, Sceptile Boa, meu parça Nossa Arregacei Calma, defende Defende Ufa, que sorte, velho Ela vai de novo Mas eu também tenho Parça Olha aí Eu também tenho Calma Vem, Umbrio Me ajude Ah, tem que ser de perto do Umbrio Nossa, deu nem pro cheiro Agora só deu um soquinho nela E a minha barra de... A minha barra Mega ali já encheu, velho Minha barra Mega ali já encheu Vou de novo com o Umbrio Eu posso Mega Evoluir uma Sceptile A hora que eu quiser, velho E já vamos agora Mega Sceptile E Mega Poder Peguei Nossa, vamos ver quanto que vai sugar Mano, é muito da hora o Mega dele, né, mano O especial dele, velho Nossa, sugou bastante Quase metade da barrinha, velho Ela tava com a barrinha cheia E suga pra caramba, velho Quando ele tá ainda com o poder do Mega Ih, ela tirou a Mega dela Toma Ai, ela vai dar o Mega dela Defende Nossa, não foi o Mega não Mas foi o poder bem forte, velho Eu perdi o Mega Vocês viram ali, ele voltou ao normal Peguei Peguei Toma Ela também perdeu o Mega dela Ai, não, não, não Nossa, velho Arregaço ali, barça Ai, errei, errei, errei Não, 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 não Nossa, Keiko Não é um, velho O HD Voar ali tá me dando um trabalhinho, velho Caramba É que eu não sei o poder dele ainda, velho Tipo, assim, soltar que nem, ó Ela tem uns poderes Eita, ela veio tirar o Mega já? Peguei Nossa, ela deu um Reverso Boa Mega Septyle E Mega Força Errei Ai, errei Mas pelo menos eu tô na forma Mega ainda, velho Ainda tira bastante Ela perdeu a forma Mega dela Vamos, Espio, me ajude O Espio, não sei o que o Espio faz, velho Mas arregacei Dei muita pressão nela agora, velho Boa, Mega Septyle Muito da hora ele, né Na forma Mega, né, velho Ufa, ganhamos Boa Quatro Estrelas Ganhamos aqui Passamos de level Boa, level 2 Agora eu posso distribuir mais um item É que eu vou distribuir pro ataque, é claro Com certeza, né, velho Deixar o ataque do meu Mega Septyle melhor Nossa, agora vamos contra o Chalizard, velho Lembrando que eu tenho desvantagem de... De tipo aqui, né, velho Eu sou do tipo planta E o... vamos mudar aqui Vamos com eles agora Com o Jirashi E o Chalizard é do tipo fogo dragão, né Ele vai me arregaçar, velho Chalizard Lembrando que ele também é um Mega Charizard, tá Septyle versus Charizard E girar seu Ixu, ó Ixu, 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 Cote, sei lá O nome dessa danada do Pokémon Vou de Girax Peguei Boa, começamos bem Não, 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 ele tá Para de voar, seu verme Ai, deu ruim Toma, rasteira Toma Veneno Ai, deu ruim, deu ruim Não, não, defende Velho, eu tava na defesa, meu parceiro Como que você dá uma dessas? Toma 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 Verme Sai de perto agora Calma Vamos, Giraxi Me ajude Vamos ver o que que ela faz Boa Arregacei Toma Tô bem, tô bem Eu acho Aí Consegui vencer ele Sem usar minha Mega Vou usar minha Mega agora No segundo round Boa Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Aí também Da série aí Do Pokémon, velho Eu tô achando bem Eu gosto Tô achando bem legal Jogar, velho Apesar de ser no emulador Mas tá bem legal, velho Tá Eita, bichão Vai ficar assim não, meu parça Mega Septyle E vamos com o nosso Mega Poder Mano Peguei Ufa Pensei que ele tinha defendido, velho Boa Nossa Arregaçamos Dessa vez já tirou um pouco menos, né, velho Nossa Mas mesmo assim Tamo bem Tamo bem Eita, tirou o Mega dele Não vai ficar assim não Ai, vai ficar assim sim Toma Arregacei Nossa, velho Perdi minha forma Mega Mas eu vou arregaçar ele agora Vou agarrar ele Ai, quase que eu agarrava ele Peguei O agarrão dele é muito da hora, velho Olha só E conseguimos aqui Septyle Que da hora, velho Boa Vencemos ele aqui Vamos ver quantas estrelas 3,5 Não é se a gente vai conseguir passar de level não Eu acho que conseguimos Boa, level 3 Isso é ótimo Boa, Septyle Agora vamos colocar Eu vou colocar agora na energia Dois Ataque 2 Energia 2 Beleza Ganhamos aqui E vamos ver quem é o próximo aqui Que vai nos enfrentar Nos encarar, velho Opa Opa Será que é aquele Mewtwo de novo, velho Aquele Mewtwo maligno, velho Que apareceu da outra vez Rapaz Então É isso, galera Vamos encerrando por aqui Esse vídeo Para não ficar muito longo No próximo a gente continua Com a nossa Liga Azul Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu fui Essa é a primeira parte Da Liga Azul É nóis Tchau